A partir desta quinta-feira, os passageiros do Eixo Anhanguera poderão voltar a utilizar três estações que passavam por reforma do Mercado Central, do Jockey Club e de Campinas. As novas estações contam agora com estruturas tecnológicas como painéis informativos, totem interativo, Wi-Fi de graça e pontos para recarregar o celular. Com mais essas três reformas entregues, sobe para oito o número de estações revitalizadas. São 19 estações como essa, já tem oito entregues. Nós, nos terminais, nós estaremos aí já entregando do Novo Mundo e da Praça da Bíblia, tá certo? E até 2025 entregaremos todos eles. É uma parceria que existe para que o governo, ao manter também esse subsídio e a passagem, os empresários façam a contrapartida. Contrapartida que é de construir e implantar toda essa tecnologia, enquanto as empresas estão sendo obrigadas também a trazer 1.500 ônibus novos até 2026. Significa mais conforto, mais higiene, mais acessibilidade, uma estação totalmente revitalizada, com Wi-Fi, com informações que nas outras estações antigas não existiam. Então, quer dizer, nós estamos dando mais dignidade para os usuários, para os 150 mil usuários do Eixo Anhanguera. Na próxima segunda-feira, a CMTC começa a reforma em outras três estações, estação da Iquego, Anicuns e Botafogo. Enquanto os serviços são executados, os usuários devem permanecer atentos, pois os veículos farão paradas para embarque e desembarque apenas nas estações mais próximas. Até o final de 2025, todas as 19 estações aqui de Goiânia serão reformadas. Além delas, os seis terminais de ônibus também vão passar por obras. O valor total investido na revitalização dessas estruturas ultrapassa 180 milhões de reais. As melhorias não vão refletir na tarifa do transporte coletivo. O passageiro vai continuar pagando o mesmo valor. A passagem, nós temos que entender uma coisa só. Desde que eu assumi o governo, cinco anos e dez meses, ela custa 4 reais e 30 centavos. Ela é uma parceria, não é apenas do governador. Ela é uma parceria com os demais prefeitos. As estações são monitoradas por câmeras com reconhecimento facial 24 horas por dia. Além disso, o Batalhão da Polícia Militar e Vigias fazem a segurança da estrutura e da população. Nós temos o Batalhão dos Terminais, que nos dão uma assistência muito grande e que está proporcionando uma segurança significativa em toda a extensão do Eixo Anhanguera. O governador de Goiás fez um apelo para a população ajudar a cuidar das novas estações. Não é possível a pessoa querer pichar, a pessoa querer destruir isso tudo que está aqui trazendo tanto conforto à população. É uma questão de educação. É o que a gente espera que seja o comportamento de todos. Veja o padrão de excelência que é dado. Com materiais aqui, ou seja, com tótem como esse, está certo? E se for quebrado, é um prejuízo enorme.